A empresa da distribuição de energia EDEC lamenta a morte de duas pessoas no passado domingo por eletrocução derivada de práticas de fraude de energia. Para o administrador executivo da EDEC, a situação de roubo de energia nos bairros em que há possibilidade das pessoas acederem de forma ilegal ao uso da rede elétrica tem sido um problema sério, com danos avultados para a empresa e, consequentemente, com perdas de vidas humanas. Antão Cruz garante que só no primeiro semestre deste ano, a empresa já realizou mais de 8 mil inspeções, onde foram detetadas mais de 2 mil fraudes. As ligações clandestinas de energia colocam a vida de pessoas e animais em risco. Além da possibilidade de provocar graves acidentes, a prática ilegal configura crime previsto no Código Penal. Só neste final de semana, esta prática já seifou duas vidas na cidade da praia. Como forma de prevenção e conscientização da população, a EDEC reforça os perigos que as ligações irregulares representam e assegura reforço de fiscalização no terreno para o combate e desmantelamento de ligações clandestinas. Não teve duas mortes que foram registradas no passado domingo, uma ali na zona de Bela Vista e outra na zona deixada de Santo António, é do conhecimento público, portanto já não a fazer. E não quer, portanto, dirigir uma palavra aos familiares dizendo que nota profundamente triste que a situação é que é algo que uma empresa moda a nós, uma empresa para mais uma empresa nova, ter registrado a primeira situação e esperamos que não haja mais. E nota de fazer todos os possíveis para minimizar estes tipos de situação, porque nunca queres acontecer na Cabo Verde, em lado nenhum. Não tenho vindo a passar mensagens diversas, a EDEC tem sido um veículo de transporte dessa mensagem à população, mas pelos vistos é preciso fazer mais. É preciso que as pessoas, portanto, também tenham a própria consciência de que efetivamente a segurança delas e das outras pessoas que convivem num espaço é importante. Na época das chuvas, as ligações clandestinas de energia representam um perigo maior ainda, daí a EDEC ter estado a reforçar as ações de inspeções em que só no primeiro semestre do ano de 2024 foram detectadas mais de 2 mil fraudes. O roubo de energia é crime, é crime, está na lei, está previsto. Só para termos uma ideia, no ano de 2024, no primeiro semestre de 2024, já não realizar 8.890 inspeções aqui na EDEC na região sul. E, portanto, desde 8.890 inspeções, não detetar 2.903 situações de fraude. Portanto, é um número elevado. Diariamente, não te retirar redes que te colocarem em perigo de vida das pessoas, cabos na tchon, cabos em cima dos telhados, às vezes em cima de chapas de cobertura, que é um risco ainda maior quando há chuva. Portanto, e tudo isto é uma situação lamentável que a EDEC quer posicionar de forma veemente, mais uma vez, dizendo que esta prática não é a melhor prática, nota de portas abertas para fazer as ligações que têm que ser feitas. A empresa de distribuição de eletricidade de Cabo Verde realça que no país existe um regulamento que explicita as regras técnicas de ligações elétricas que devem ser respeitadas, mas, no entanto, há uma tendência para o não cumprimento reforça que, apesar das ligações irregulares constituírem crimes a nível da justiça, os prevaricadores ainda não são penalizados. E aí a intenção da empresa é, junto do Ministério da Justiça, avançar para a criação de comissões de arbitragens para pôr cobro à problemática.